Numa distribuição DIF, a casa do terror. Deixe isso comigo. Obrigada. Gostou para acabar este semestre, não? Vai viajar na Célia? Que nada, nem sonhando. Eu estou sem grana. Tchau. Até logo. Eu gostaria de levar esses raios do sol azul e transformá-los em pedaços. Igual é, sai do meu caminho. Ah, desculpa. Ah, desculpa. E me diz que ele está querendo. E me diz que ele está querendo meu amor. Cuidado. E nós vamos rir, vamos beijar. E nós vamos encontrar coisas para fazer juntos. Nós vamos ter que fazer. E nós vamos compartilhar segredos com os outros. E nós vamos encontrar. 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 E nós vamos ver. e nós vamos conversar. E nós vamosτιar feelas. E nós vamos encontrar. E nós vamos encontrar coisas que fazer. E nós vamos viven sozapos. E nós vamos compartilhar segredos. E nós vamos compartilhar segredos. Não pode ser. Mas por que? Eu não sei. Eu não amei. Eu juro, querido. Não, eu não acredito. Julia. Eu sei lá. Calhou de... de coisas acontecerem e... Acontecer? Ora, você é a mãe do filho dele. Ou será que isso não importa pra você? Estou morrendo de vergonha. Viu só? Será que você nem pensou que... Ora, eu estou bancando, idiota. Eu sei que tem um marido sensacional. E que tem um garoto maravilhoso. Eu sei. E mesmo assim, acabou pensando em mim. Será que eu poderia ser pai da criança de outra pessoa? Hein? Não fale assim. O que você quer que eu diga? Muito obrigado por tudo. É isso? A gente precisa de você, Jimmy. Eu preciso de você. Ora, por que resolveu me falar isso agora? Por que não procurou me ignorar e se afastar de mim? Não podia suportar mais. Não aguentava mais. Tá bom, teve de acontecer. Alô, é aqui, Regina. Mas e daqui pra frente? Agora nada mais me importa. Eu recebi uma carta que diz que eu ganhei um negócio. Que não vai ser possível. Que barato só pode ser a gozação. Eu não entrei em rifa nenhuma. Você disse isso, mas já pensou no que ele vai dizer? Não sei. Ele é meu amigo. Eu sei. Vocês se criaram juntos. Você compreende que não vai dar certo, não é? E tem rapazes aí? Eu preciso de mais tempo. E o que eu vou fazer? Hoje eu não posso. Eu não estou pronta. Eu não consigo deixar de pensar em nós dois. Eu sei, eu sei. Não é gozação, não. É, mas como vou poder encará-lo depois? Ah, não sei, meu bem. Realmente eu não sei. Bom, eu estou desesperada. Eu sei, meu amor. Eu não sei. É, muito bem. Quem sabe? Vamos ter que achar uma carta. Tá. Temos que achar. Tem que haver uma saída. Não, é um nerd. Eu tenho certeza. É um nerd. Você ganhou uma viagem. Deixa eu falar com ele. Eu vou explicar a ele. Ah, eu tenho que contar isso para o quê? Para! Para!